Pessoal, começando mais um vídeo pra vocês Hoje a gente vai estar com um carrinho diferente Peugeot Rally 306 Agora a demora é sua, você quer fazer a revisãozinha primeiro? Olha só, esse Peugeot Mas só que esse aqui tá com um diferencial Ele tá com uma injeção programável E aí? Eu quero botar pra você botar pra casa calado Motor, tá sendo aí 1.8 Vamos tá fazendo a medição aí Tanto o 0 a 100, o 201 E vamos estar mostrando pra vocês aí No final do vídeo a gente tem uma tabela Com a relação dos carros mais rápidos aqui no canal Que a gente já mediu Me botou medo no meu carro Olha rapaz Vai fazer bagunça rapaz, já chega assim É isso galera, vamos conhecer aqui um pouquinho por dentro Desse automóvel Primeira vez no Peugeot Quando você vê o painel assim até 210 É porque o bicho anda E aqui já tá com um diferencialzinho Já tá com a Pandu já instalada E aí? Fala aí um pouquinho do carro O carro não tem muita coisa pra falar ainda Peguei o carro tem dois dias A gente vai fazer um acerto ainda Pra tentar ver ali a wide Tentar ver essa Pandu aí Pra gente botar essa Pandu pra rodar Mas bota a chave aí Bora ligar o painel pra ver Vamos ver galera Galera ligou aqui já o painel A Pandu já liga automaticamente Vamos dar uma partida aqui no bicho Rapaz Show galera, show O painel todo entregou aqui em cima Não tá trancado O tabeliê Aproveitou Já tem um adbandzinho ali Então é isso aí Como ele falou Falta só um acerto É o que? Já tá um 8 2 0 Era 2 0 Agora tá um 8 Bora lá na frente Vamos lá ver agora A parte boa Vamos ver o coração da criança Mas Isso aí galera Vamos com o top O top de touro Olha já ganhou um presente ali E aqui a galera já passa em alta Ele era 2 0 turbo Tanto que a grade dele aqui foi cortada aqui pra entrar o interpuller E aí Trancou o motor do 2 0 Aí agora ele tá com 1.8 A gente tá tentando arrancar uma cavalariazinha dele melhor aí Bora ver no acerto como é que vai ficar Tá com um filtrozinho ali ainda Mas tá pequeno Vou colocar um filtro maiorzinho Mas a gente já viu uns projetos dele turbo Tanto na Argentina quanto na Rússia Que dá pra criar um turbo nele aí Rodando pelo menos com 1,3 kg Com tudo original Ele tá usando o perfil 1955515 Tá Show de bola Roda original Ele tá tentando até ver aí uma outra roda pra colocar aqui Peguei o Rally 306 Top galera Bem conservado Vamos dar a primeira passada aí Vamos mostrar Vamos estar mostrando pra vocês aí Qual vai ser o tempo pra você Que tá aí de casa também Que tem um pejeuzinho desse Ou tem intenção Pré tendência em comprar um Adquirir Vou deixar pra você E esse aqui já sabe né Diferencial é isso aqui ó Tá usando a Pandu Tá Que tem um adbandzinha né A sonda Show A gente vai medir ali como é É bom de curva 10-8-8 10-8-8 Tem um retorno aí na frente É um distracionado legal 10-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 melhorou até 179 você vê a pintura bem íntegra tá não vê muito defeito na pintura é isso aí galera mais um Peugeot aí para vocês com exclusividade Peugeot Rally né aí o motorzão do homem injetado velho tem uma mangueira sotaqueiro não só não tem mais duas ele faz o que no carro foi revisão obrigado cara pela experiência muito obrigado minha última foi com Corolla né automático então esquece agora deu para melhorar vamos atualizar a lista aí depois que fizer mais upgrades aí no carro caso venha mexer na programação e aí a gente vem dar mais uma passada aí para ver se a gente consegue baixar esse tempo né ver se consegue chegar aí na casa dos 10 5 lembrando né o carro distraciona muito tá a gente tentou sair um ano corte distracionou para caramba e aí ele foi saiu no pé mas provavelmente ainda consiga melhorar um pouquinho aí esse tempo tá eu chuto aí 16 mas do jeito que tá hoje mas depois aí futuramente com novas melhorias é a gente tenta chegar no 10 5 aí e aí eu quero voltar para casa calado e aí eu quero esse dia tem que filmar esse dia tem que filmar esse dia tem que filmar esse dia esse dia vamos ver mano tem que revisar o carro dele quando ele revisar o carro dele tá pronto já é um desafio aí negócio fechado quando o carro tiver todo revisado na hora você fala eu aviso não eu quero eu quero eu quero eu quero na boca fechou vamos ver vai ser apostando aí sozinho ainda puxei comigo mesmo e não perdi aí ó dozentão vai ser casado e aí a demora é sua você quer fazer resenhar primeiro e aí e aí ó o carro no teu carbo até de rap e aí nada no Céu tem hora e atrás e na frente você não vai seu papai o papai foi parando você já vamos já vai a gente resolve ali ó Coisa boa, viu? Pra quem tá curioso, olha o saltinho aí Olha o coração da criança aí, ó E aí, será que é 1.0? Acho que não, hein? Olha, agora Chegou a mantinha Aí, ó Segura aí Tudo tá roubando Eu controlando ali, o carro sai Não é delícia, no torquizinho Exato, sei lá, o carro O carro não cai Me botou medo no meu carro, ó Parabéns A gente filmou alguma tocada dele? Aí, eu posso dizer, cadê ele? Aí, eu tô dizendo Cadê ele? Vai tomar seu pau, viu? Semana que vem, eu não vou tirar o tempo Porque o meu carro é ele Vai tomar seu pau, vai tomar o pau dele É certo, se ela tá aí agora, vai tomar seu pau Ficou feio, ficou ruim agora, viu? Então, aí Depois de terminar aí Pode preparar, que o bambu vai gemer, viu? Bora, cara, dinheira Rati, ô Só falta o motorista saber a tocada do carro Falou no outro Não Precisa... Precisa... Vai mapear o motorista Porque o canto dele aqui, ó Tá se metendo Nossa, aí, ó Você tá fazendo o carro do cara, ó Esse vídeo difícil, tem que sair isso aqui, porra Bote de boca Alguns momentos depois Eita, que estranho, né? 11,81 Bom, porra Olha aí, não Brincava comigo aqui Brincava comigo Eu fazia 11,80, 11,90 12 Brincadeira boa aqui também Você gosta, né, Robão? Não manda sozinho, não Porra, rapaz Esse coça... Esse coça... Esse coça não tá só, não Nunca vi um coça andar assim, ó Coça tá desgrava É isso aí, galera Hoje a gente vai medir esse golzinho Pra vocês aí Golzinho 1,6 E vamos ver como é que se comporta, tá? É isso aí, galera A gente acabou de dar uma passada no gol 1,6 O golzinho fez aí 11,39 Deixa a tabela aí pra vocês Vamos ver no final do vídeo A classificatória dele aí, né? Qual colocação vai tá O golzinho tudo montado? Tudo original? Tudo original Então tá aí, galera É, galera É, galera Valeu de rendeiro Já estamos Já vai achando tudo Tem vídeo no canal também Dessa passada Desse daqui Show Vou ficando por aqui Deixa o like Valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima